O salário líquido S em reais de um determinado profissional é o salário bruto menos os contos. O salário bruto é a soma de uma parcela fixa, igual a 5 mil, com uma parcela variável, a comissão que é sempre igual a 5% do valor total das suas vendas. Ele desconta o total de 10% para a previdência sobre o valor total do salário bruto. Então, 10% é do bruto. E paga 20% de imposto de renda sobre a diferença entre o salário bruto e a previdência. Então, é depois, 20% é depois. Ele ainda desconta R$ 2 mil de plano de saúde. O salário líquido S em função do valor total vendido V em reais pode ser algebricamente expresso por... Meu Deus, Renato! Esse problema é de quê, né? Você deve estar... Meu Deus! Esse problema é de quê, Renato? Primeira coisa, família. Probleminha é uma funçãozinha do primeiro grau com porcentagem. Tá bom? Função do primeiro grau, porque está ali o tipo de função com porcentagem. Também misturando a ideia de porcentagem. Tudo bom? Zero trauma. Técnica R, galera. Técnica R. O que diz a técnica R? Técnica R, função do primeiro grau. A função rima com substituição. Mas, nesse caso, ele quer montar a função. Então, vamos montar a função respeitando o que ele falou. Montar a função usando os percentuais respeitando o que ele falou. Família, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, Seis Grã-Rio adora isso aqui. Adora. Prova do Banco do Brasil teve isso. Vocês podem ver aí depois, tá? Mas Seis Grã-Rio adora essa bagaça. Então, presta atenção. Vem comigo para não errar, tá bom? Vem comigo aqui para você não errar. Show? E não tem jeito. Prova do Banco do Brasil é isso aqui. Não adianta. Não vem com matemática basicazinha, não, que tu não vai passar. Se tu quer passar, garantir uma das 6 mil vagas lá, garantir o salário de mais de 5 mil, só nível médio, ainda em 2023, tem que meter as caras. Matemática é diferencial. Especialmente nessa prova. Tá? Eu estou falando isso para vocês não ficarem de... Ah, vai ser o basiquinho. Ah, estudei o basiquinho no outro curso aí, cara. Me lasquei. Estou te avisando. Quem avisa, amigo, é. Vamos lá. O salário dele, né? O salário bruto, vamos dizer assim, ó. Bruto. Fazer a equaçãozinha do salário bruto. Vamos lá. Salário bruto. Salário bruto dele é isso. Salário é S, né? Que é igual. Parcela fixa de 5 mil, mais 5% de venda. 5 mil, mais 5% de cada venda de V, né? Como aqui ele já está trabalhando com decimal, galera, eu já vou botar decimal. Como é que eu passo 5% para decimal? É 5 sobre 100, tá, família? Vou botar até aqui no cantinho para você que sofre de Alzheimer não esquecer. 5% de 100 é 5 sobre 100. 5 sobre 100 é 0,05, tá bom? Volta dois casos. Então, o salário aqui é 5 mil, salário bruto, mais 0,05V, né? De V a V. Ou seja, o salário é para ficar na frente, tá? Só por questão de ficar na frente. Tanto faz, mas é só para ficar bonitinho. O salário bruto dele é esse. 0,05V, mais 5 mil. Show de bola? Esse é o salário bruto do cara. Maravilha? Show de um milhão. Esse é o salário bruto do CARI. Agora, família, o que eu vou fazer, família? Eu vou pegar aqui, ó. Primeiro desconto, ó. Ele tem... O primeiro desconto dele, ele tem, ó, 10% para a Previdência. Então, eu vou separar aqui a Previdência. Previdência. Os descontos dele, né? A Previdência é 10%. E aí, depois, ele tem ainda o desconto. Depois de descontar a Previdência, ele tem o imposto de renda. Vou botar o IR. Vou escrever, na real, né? Imposto de renda. O imposto de renda, pessoal, é a menos 20%. Tá? E depois, ainda tem o plano de saúde, né? Que ele desconta 2 mil. Plano de saúde, no final de tudo, descontou tudo. Que é menos 2 mil. Ai, meu Deus. Jesus, calma, amor, calma. Agora, vamos lá, galera. Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo, ó. Pensa comigo. Galera, como eu tenho aqui menos 10%, se é menos 10%, passa a ser 90% do valor. Por que 90% do valor? O total é 100%. Menos 10% vai ser 90% do valor. Tá? Se é menos 20%, passa a ser quanto do valor? Passa a ser 80% do valor. Ou seja, o que ele tem? Ele tem dois descontos excessivos. Um de 90% e outro de 80%. Então, ele tira 90%, depois 80%. Então, o desconto que ele tem, para eu calcular logo de uma vez, o desconto passa a valer, né? O valor dele passa a valer, né? O salário passa a valer, né? O salário. Passa a ser menos 90% de 80%, né? 90% de 80%. Ah, não entendi o 90% e o 80%, Renato. Olha para cá. Galera, para a gente ir direto, né? Você tem, ó, desconto a 10%. Cara, se eu desconto 10%, quer dizer que eu fiquei com 90% do valor. Se eu desconto 20%, quer dizer que eu fiquei com 80% do valor. Logo, para eu achar o salário dele fazendo uma conta só, para não ter que fazer várias, eu vou calcular 90% de 80%. Aí, eu já vou achar por quanto eu vou ter que multiplicar esse salário dele para achar o líquido, beleza? Só para descontar. Sempre assim? Sempre que for sucessivo, sim. Então, vamos lá. Como é que faz 90% de 80%? Galera, multiplica os números e volta dois casos, né? Ó, 90 vezes 80 dá 7.200. Voltei dois casos, dá quanto? 72%, 72%. Acabou. Então, na real, eu vou ter que multiplicar todo esse salário dele por 72%. Deixa eu pegar uma tela branca aqui. Vou pegar a mesma, né? Eu vou ter que multiplicar todo esse salário dele por 72%. Como assim, Renato? Vem comigo, ó. Ó, você tem, ó. Vai fazer o salário dele, que é esse cara, 0,05. O salário dele, que é 0,05V, mais 5.000. Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar ele por 0,72. Renato, por que eu multiplico por 0,72? Porque 72% é 0,72. É só voltar duas casas, dividir por 100. Tá? Volto. Multiplicando esses caras aqui por 0,72, vai ficar 0,05 vezes 0,72. Ah, não sei, ó. Olha aqui a conta, ó. Basicão. Viu o que eu falei da base? 0,05 vezes 0,72. Você faz 72 vezes 5. Essa conta aí vai dar, ó. 72 vezes 5 dá 360. Só que tem que ter, ó, 360. Só que tem que ter quatro casas. Uma, duas, três, quatro. 0,036. Mais 5.000 vezes 0,72, ó. Isso daí dá 3.600. Ah, mas não tem essa resposta. Por quê? Ainda tem que descontar 2.000 do plano de saúde. Então, o salário dele, na real, é 0,036V, mais 3.600, menos 2.000 ainda. Esse é o salário líquido dele, que é o quê? 0,036V, mais 1.600. Está aí o salário líquido dele. Agora sim, esse é o salário líquido dele. Qual o gabarito? Que tem essa letra? Ter de dado, 0,036V, mais 1.600. Legal, né? Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada, ó. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática, né? Com foco no Banco do Brasil, né? Do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, ó. Bônus 1, um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, ó. Bônus 2, um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3, cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4, um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas, né? Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5, você vai levar um e-book, né? Com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6, você vai estar levando um CTP, né? Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7, você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando, né? Um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, se liga, seu curso sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de R$30,72. É isso aí. Uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem é a prova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui. Aqui embaixo tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.